Sucesso, destaque, sucesso, dois pares, sem parar Seucesso, destaque, sucesso, destaque, sucesso, destaque, sucesso Sucesso, destaque, sucesso, destaque, sucesso Seucesso, destaque, sucesso, destaque, sucesso, destaque, sucesso Boy, you turn me on Rock, rockin' to the rhythm of Rhythm, 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 rhythm Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.